Olá, eu sou a Maria Fernanda e começa agora mais uma edição do 3 News 2018, com o resumo das notícias mais acessadas do nosso portal, visualizado em 173 países. Vamos às notícias? 40% dos conflitos internos no mundo estão ligados a recursos naturais. De acordo com António Guterres, secretário-geral da ONU, a exploração de recursos naturais leva a conflitos violentos. Além disso, o problema, segundo Guterres, é um dos maiores desafios a serem resolvidos, já que está em crescimento. O programa da ONU para o Meio Ambiente aponta que 40% dos conflitos internos nos últimos 60 anos estão associados ao aproveitamento dos recursos naturais, como madeira, ouro, petróleo e diamantes, assim como água e terra fértil. O Brasil fecha 23 mil leitos do SUS em 10 anos, aponta a pesquisa. O Brasil fechou mais de 23 mil leitos do SUS nos últimos 10 anos, segundo o levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios. O número representa seis vagas fechadas por dia. A redução de leitos atingiu principalmente a pediatria e a obstetricia de hospitais públicos. O estudo ainda aponta que, enquanto os leitos do SUS têm apresentado redução, os da rede privada aumentaram em 18 mil,3 unidades no mesmo período. A média nacional é de 2,1 leitos por mil habitantes. Entretanto, segundo o Ministério da Saúde, a taxa ideal dos leitos é entre 2,5 e 3 leitos para cada mil habitantes. Brasileiro é o segundo povo no mundo com mais medo da violência. Sete em cada dez brasileiros, 68% se sentem inseguros de andar na noite na própria vizinhança. É o que aponta a pesquisa Percepções da Crise, realizada pela Fundação Getúlio Vargas. O resultado coloca o Brasil no segundo lugar do ranking do medo da violência. Em 2017, atrás apenas do Afeganistão, onde 79% das pessoas têm medo de sair à noite. A média mundial é de 30% em relação a gênero. Mundialmente, mulheres, 35%, sentem mais medo de andar sozinhas à noite na rua do que os homens, 24%. No Brasil, esse índice dobra. 76% delas têm receio de caminhar à noite, enquanto os homens são 60%. A matéria completa no nosso portal. E para ficar por dentro das últimas notícias do terceiro setor e do mundo e rever e ouvir todos os nossos programas de TV e rádio, acesse o nosso portal, observatório3setor.org.br. Aproveita e se inscreva no nosso canal do YouTube. Toda semana tem programa de TV, 3 News e o quadro Você Conhece, todos inéditos. Participe de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até a próxima edição.